Fala aí, galerinha do YouTube, tá comigo, beleza? Dessa vez, vou dar uma explicação pra vocês Joinha que você curtiu, compartilhe o vídeo com seus amigos E clica no sininho pra não apagar as notificações É o seguinte, galera Vocês votaram na enquete que eu ponhei pra vocês E nessa enquete, tá os horários de fazer luz No caso, galera Hoje, no caso, é terça-feira, o dia que eu tô postando esse vídeo E hoje é pra ter live no canal Mas, galera Aconteceu um imprevisto com o meu PC E alguns problemas técnicos, dê nele E uma peça tem que ser substituída E no caso A live de hoje vai ser adiada Só por causa dessa peça que tem que ser substituída Beleza? Porque o computador, ele nem liga, não dá sinal de nada Tem que trocar esse componente primeiro Pra depois Fazer live com vocês Fechou? E essa live que eu vou fazer Vai ser live De conversando com inscritos Pra saber Como é que vai ser daqui pra frente Se vocês vão gostar da minha ideia Ou não vai E essa primeira live que eu pretendo fazer É mais pra conversar mesmo com vocês Interagir, conhecer vocês Comentar, compartilhar informações E tudo mais Beleza? No caso Provavelmente Hoje não vai ter live Porque Por causa desse problema técnico no meu PC Mas Talvez Sexta-feira Já vai estar tudo Consertado Beleza? Eu deixo vocês informados com mais tempo Fechou? Enquanto isso As notícias gamer E Entre outras coisas Que eu sempre gravo Vai ser Improvisada Até eu Ajeitar meu PC Beleza? Então é isso galera Obrigado por entender meu lado Fechou? Até o próximo vídeo